Meninas, voltei pra gente estar terminando de fazer essa tiarinha que eu expliquei no vídeo anterior. Vamos lá fazer o laço. Vou precisar de três pedaços de fita, eu tô usando a fita número nove, 23 centímetros. Aqui eu já marquei o meio dela, ó, marco o meio de todas. Ficado o meiozinho, a gente vai fazer o laço. Sempre colocando, atrapassando um pouquinho, ó, pra marquinha. Como eu já expliquei no vídeo anterior. Próximo. Mais um laço simples. Feito esse laço, a gente vai estourar aqui, arrematar, né? Vou dar um pontinho. Corta a linha. Agora a gente vai fazer o outro, um laço simples. Esses aqui são muito normais. Arrematar. Vou arrematar. Essa linha que eu uso, meninas, mais grossinha, é a linha de pipa. Se eu não me engano, é a linha número 10. Mesma linha de pipa. Como ela é encerada, ela não embola muito fácil. Mesmo que embola, é fácil de desembolar. Precisa de três pedacinhos deste, com 13 centímetros. Aí vai cortar as pontinhas feito bandeirinha. Se dobra no meio, corta. Depois que você cortou, continua com ele meio dobradinho, como fica. Você vem e passa na chama do fundo, do isqueiro, da vela. Já sai arrumadinho. Vai estar alinhavando o meio deles. Deixa eu pegar minha aguinha. Então, vou ajeitar. Só ajeitar. Ajeitar. Para não ficar amassadinho. Veja. E aí 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 Tá bom demais, tá comprido demais. Tá bom, fiz assim a montagem, passo um pouquinho de cola, coloco o laço simples em cima, agora esse aqui, vamos dar uma ajeitadinha nele. Essa cola vem com o laço. Coloca aí. Coloca aí. Tem nove centímetros de fita. Vai dobrar, assim. Sela as pontas. Dobra novamente. Vai tá pegando uma linha amarelinha. Pronto. Nuzinho. Agora... O que eu perdi? Agora a gente vai pegar um pedacinho de strass, posicionar mais ou menos ao meio. Primeiro. Já vou fazer assim. Vou dar meus pontinhos. Agora posiciono aqui no início. Tá costurando a manchinha de strass pra não sair. Puxa pra linha não ficar aparecendo. Vai tá costurando apenas no meio. Ó. E desce. Aí a linha vai tá passando em cima dos ferrinhos que unem as pedrinhas. É importante fazer com a linha... Você faz com a linha da cor da fita. Ou você faz com aquela linha invisível. Eu tenho a linha invisível. Eu não uso porque eu não gosto dela. Eu acho que ela embola muito e... Muito difícil de desembolar depois. Mas ela é boa que... Como o próprio nome diz, né? Fica invisível. Praticamente você nem vê ela. Eu vou botar aqui. Agora, ó... A gente vai passar a pérola. Você coloca... Duas pérola. Coloca duas pérola na agulha. Ó. E desce... Mais ou menos aqui. Na frente da segunda pérolazinha, ó. Agora você vai voltar... Atrás da segunda pérola. Ó. E vai passar por dentro, tá vendo? Eu estou voltando por dentro das duas pérolas. Ó. Agora ela ficou bem segura. Nada vai mexer nessa, ó. Faz ela sair. Mais duas pérolas. Estou sem óculos. Gosto e enxerga. Esqueci de pegar meu óculos. Fez, ó. O mesmo processo. Volta. Voltou. Entra pelas duas pérolas. Novamente. Ó. Puxa. Pra ficar bem seguro. Pega mais duas pérolas. Desce. Você vai soltar o espaço... Pra descer das duas pérolas. No espaço que cabem as duas pérolas. Volta. Passa por dentro das pérolas. E assim você vai fazer em toda... Toda... O... O acabamentozinho aqui. O miolinho. Só um minutinho. Pega duas pérolas. Pega duas pérolas. Desce. Volta. Passa por dentro. Agora eu vou dar uma pausazinha. E volto com ele já pronto pra vocês verem. Olha, meninas. Voltei já. Olha como ficou. A linha aqui. E agora a gente já vai colocar ele numa faixinha. A gente vai colar. A gente vai colar. Em cima da... Da onde a gente juntou o elástico. Com cuidado. A gente não pode acabar com todo o elástico. Essa beiradinha vai... Tem que ficar... Liberada pra esticar. Ó. Passamos um pouquinho de cola aqui. Agora eu vou mover. Vou tirar um pouquinho de cada lado aqui, ó. Antes de colocar esse acabamento. É bom você fazer... Medir. Pra você ver se tá do tamanho certo. Coloca um pinquinho de cola. Posiciona o meio. E agora a gente vai descer. Coloca aqui embaixo. Puxa bastante. E agora a gente vai descer. Um pouquinho. Tem. Tem. Obrigado.